E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Custom Zombies aqui do Call of Duty Black Ops 3 e dessa vez jovens, estou aqui no mapa chamado Maison esse mapa está muito bem avaliado na Steam, muito bem mesmo, tem easter egg, tem boss fight o mapa é bem complexo, tem bastante coisa para fazer e hoje provavelmente eu vou só apresentar esse mapa para vocês mas futuramente eu pretendo trazer ele aí em live para vocês, beleza galera? Então vamos começar, não esquece que você pode deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para ajudar a gente que me segue também nas redes sociais, é BrunoPCI para tudo que está aparecendo no rodapé desse vídeo aqui Então pessoal, basicamente essa lousa, ela nos dá todas as coordenadas do easter egg tá? Esses ursinhos têm alguma coisa a ver, mas infelizmente eu não sei o que eles têm a ver, olha que legal Vamos lá então, esse mapa é bem difícil Ele é bem complicadinho porque é muito curto Mapa muito pequeno Te tranca fácil Qualquer situação você se vê trancado Então isso torna esse mapa bem complicadinho Vamos lá então Peguei aqui a Garrett porque nós precisamos ter uma arminha que dá uma garantida Garrett é bom porque vai dar para fazer bastante grana Vamos lá pessoal Não esquece pessoal que também você pode se tornar membro aqui do canal, viu? Torna esse membro Isso ajuda bastante Ajuda bastante mesmo Torna esse membro aqui do canal Isso vai também te dar direito a entrar no nosso grupinho de Whatsapp Grupinho bem bacana Onde só tem gamer Com certeza você vai se identificar muito com o nosso grupinho Três tiros E uma facadinha Isso para ganhar ponto, né gente? Que para sobreviver tem que dar na cara deles Beleza Mais um aqui, ó O farsa Não sabe para que lado ele vai Insta kill Tentar segurar para o próximo round Ó Vamos finalizar esses farsa aqui logo Não vai rolar esse insta kill para o próximo round Já estou com uma boa quantia Já vou atravessar a primeira porta, gente Pegar tudo aqui Daqui a pouco vai sair Double tap Double tap vai me ajudar bastante Vamos começar aqui, ó De mystery box Mystery box Vem uma coisa boa Type 100 Type 100 não é coisa boa Type 100 é coisa maravilhosa Type 100 é uma arma muito boa Vai me ajudar bastante Ó Isso aí com certeza vai me ajudar Mais do que a Type 100 Vezes 2 Com insta kill Só que o insta kill Já foi Então vamos aproveitar O vezes 2 E a nossa Type 100 Tem que ser dois tiros Dois tiros e uma facada Nossa Cabum 800 Nossa Deu 400 pontos Quase deu O 800 pontos Que seria o ideal Vem Thunder Nossa Car 98k Vamos lá então Vamos procurar mais peças Por aqui Temos que encontrar Três peças Pra liberar O teleporte Aqui ó Essa é uma peça Beleza Vamos abrir mais uma vez A caixa Tem que vir alguma coisinha Filé Garand Merda Garand não Garand É uma Grande Uma bosta Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Type 100 Ela Ela muito boa Olha a próxima porta 5 mil 5 mil A próxima porta Essa arminha Ajuda Essa arminha Com certeza Vai ajudar a gente A fazer a grana Outro Vezes 2 Aproveitar Aqui a Type 100 Que agora Ela vai fazer a gente Saltar bastante Aqui Olha isso aqui Também Coisa linda Ótimo Quase na grana Opa Só que não vai Não vai resolver Muito Porque eu tô sem bala Então Vamos antes Comprar a arma Vem uma arma boa Ah gente Puta sacanagem Vem uma arma boa Qualquer arminha Fenda Nossa ursinho Ferrou Acho que ferrou Ah é cachorro Será que é cachorro? Não Não é cachorro ainda Vamos sacar As granadinhas Lá na frente A granada Não afetou Ninguém Caras Acho que eu me enrolei Por azar Tem a Greasy Gun Aqui Talvez eu pego ela Talvez não Mas acho que eu vou Subir Tem um nas costas Vamos subir Olha Vocês viram o ursinho? Dinheiro Dinheirinho Deita no perk Mais dinheirinho Deu 20 pontos só Acho que não Acho que tá errado Munição Finalmente Munição é coisa linda Vamos lá Vamos sarrar os pars Olha Quase morri Por causa do Death Machine Mystery Box Tá aqui Vamos ver se Agora tem sorte Eu tenho que sair daqui também Porque aqui é bem difícil Ray Gun Ótimo Temos que achar aí também A última peça Tá por aqui Peguei Peguei a última peça Round de cachorro Agora dá pra gente Usar o Teleport Vem parça Round de cachorro Vou segurar a Ray Gun Porque a Ray Gun Acho que num mapinha Como esse aqui Ela pode ajudar Se tivesse PHD Ia ficar melhor ainda Ok Maximo Vamos lá então Vamos montar a Energia Isso também dá direito A gente se teleportar A gente monta a Energia aqui Isso vai dar a Energia pra cá Ativa o Teleport E a gente Pode fazer aí O Teleport Que vai levar a gente Para o P.E.K.A. Punch Consecutivamente Aqui no P.E.K.A. Punch Vai ter Jugger Que fica aqui atrás Ó Já vamos pegar o Jugger E tem aqui também ó P.E.K.A. Punch Por 5 conto Caralho Os caras estão arrancando a parede ali Estão arrancando o reboco Muito bicho Não pode deixar acumular os bichos nesse mapa Gente Essa é a primeira dica que o criador deu E se você acumular muito bicho Eles vão te trancar Recarga rápida e Double Tap também são Importantíssimos Nossa A M.E.K.Zemo Tá vindo bastante Isso é ótimo Olha Quase fiquei trancado ali Quase Ok Vou ficar mais um round aqui Pra comprar Gente O P.E.K.A. Punch O P.E.K.A. Punch Nesse mapa aqui Por incrível que pareça É muito importante Vai dar A força Que a gente precisa Contra os bichos Não vou deixar os caras Acumularem Se azedar Ray Gun Ray Gun é boa mesmo Só em round aí Só em round de baixo também Que é boa Porque Lá pra cima Olha o tanto de cara Nossa Vocês viram isso? Isso que dá Ficar sem bala no P.E.K.A. Punch Quase 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 fui Exterminado Quase Passou muito perto O último tiro Da minha Ray Gun Foi o que me libertou Vamos meter o P.E.K.A. Punch Aqui Sem dó Na Type 100 mesmo O ideal era pegar uma arma de parede Que eu pudesse recarregar Mas a Type 100 Vai ter que servir E agora sim A gente acumula Agora sim A gente acumula grana Pra sair daqui Tem que acumular Mais ou menos Uns 4 mil pontos Pra gente conseguir Sair desse lugar Esse teleporte é diferente Dos outros mapas Porque aqui basicamente A gente tem que Liberar essa porta aqui Saldão Saldão Vem um saldão Isso é interessantíssimo Eu vou pegar Mas eu não vou aproveitar Não vou aproveitar Por quê? Porque acho que aqui embaixo Não tem Mystery Box Eu vou ficar aqui um pouquinho Pra acumular grana Pra pegar os próximos perks Que seria a recarga rápida E o Double Tap E também pra liberar aqui Ah, tem aqui Nossa, velho Gente, eu não vi que tinha Uma Mystery Box Do meu lado Caramba, jovens Olha isso Pega ou não pega? Thunder Gun Caralho, velho Agora deu bom, hein? Deu bom, deu bom Deu bom Vamos passar o round aqui Round de cachorro Deu muito bom Agora só falta pegar Os perks Só falta pegar os perks E aí fica maneiro Dá até pra gente tentar Easter Egg Acho que não é possível Por quê? Porque eu não sei fazer Mas dá pra tentar Eu sei fazer só a primeira etapa Porque a primeira etapa Do Easter Egg É sair daqui Primeira etapa é fácil Vamos lá, então Eu vou ficar mais um round Só aqui embaixo, jovens Porque eu quero subir E já comprar os perks Porque por enquanto A grana que eu tenho Eu só saio daqui E é muito importante Pegar Double Tap E é principalmente A recarga rápida Nesse mapa Muito, muito importante Se viesse um vezes dois Também ia ser Ótimo Isso aqui é bom também Vai dar uma atrasada neles Ó, esse lugarzinho aqui é bom Ok, ó Os parças tudo lá Agora eu vou embora Porque não passou o round ainda Então vamos Vamos ver se a gente Acha mais alguma coisa No caminho Tem essa parada aqui Dá pra checar Ó, é o último zumbi Vamos subindo Aqui nós voltamos Para o início, ó E temos aqui A challenge Skeleton Close Que já foi cumprida Agora é a próxima challenge Que eu não sei Como conclui Mas vamos lá Vamos pegar os perks Primeiro eu vou pegar aqui, ó Recarga rápida Ótimo Ó, tem muitas coisas Stray Box aqui Tem arminha Ok Vamos passar o round Agora eu tô com confiança Que eu acredito Que eu consigo Ficar vivo Vamos pegar também O Double Tap Beleza Vamos pegar as paradinhas Na parede aqui, ó Pegando essas paradas Na parede Não dá mais Para usar o teleporte Inativo Nossa Agora Ficou muito bom Peguei ou não? Peguei Isso Insta Kill Caras Muito bom Tô com um pouco De receio De ser surpreendido Aqui Nossa Tá saindo Uma faisquinha Aqui Eu não sei O que tem Essas faisquinhas Peraí, parça Último 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 cara Não Não é o último Vamos lá então Vamos procurar mais coisas Para a gente poder fazer aqui Peguei o urso Encontre Caralho Caralho Me teleportaram Fui teleportado Sozinho Para cá Então agora Tem que encontrar esse urso Será que é isso? Vamos ver Se a gente acha ele Cadê o urso? Ô parça Para de me bater Nossa Muito bicho Pra porra Consegui fazer Alguma coisa Caralho Viano Dying Wish Vocês viram isso? Que medo da porra Time Wish Sinistro Time Wish Ó Vezes 2 agora Temos bastante coisa Agora no mapa Caras Eu fiquei procurando Aqui um monte Gente Vamos ver se Vamos ver se apareceu Alguma coisa nova Esse livro Eu não lembro dele Aí Tá E eu estou rodando Um tempo Nesse mapa Já Vamos Fazer um Pack duplo Aqui Ok Nossa Blast for Nace Muito bom Então vamos lá Gente Vamos lá Em cima Eu estou rodando Uma cara Uma cara Aqui no mapa E vamos ver O que que dá Para Esse livro Esse livro Aqui definitivamente Eu não lembro dele Aqui gente Não lembro Deixa eu ver Se eu mato Esse cara aqui Nada aconteceu Vamos ver aqui em cima Se eu tenho que fazer Alguma coisa Aqui nessa Lareira Por exemplo Dying wish Dois bichos O duro é que eu estou Com o Blast for Nace Se eu Matar um deles Se eu matar um deles Vai matar o outro também Você enjoy yourself Good luck Eu acho que eu tenho que ficar Trocando ideia Com esse parça aí Acho que eu tenho que ficar Trocando ideia com ele Queria mesmo Sabe o que gente Um mule kick Vamos trocar mais ideia Com ele Vamos lá E aí E aí Parceirinho Living B Perhaps Tá Vamos continuar falando Com esse parça aqui Why do you continue Fine Ok Aí Beleza Agora ele vai contar Alguma coisa Você só tem um caminho Mas primeiro Retrieve the books There are three Ó Tem três livros Preciso pegar os três livros Será que é esse livro Que tá aberto aqui ó E eu não lembro desse livro De verdade Não Ou tem que matar Nesse livro Ou só pegar o livro Vamos ver se a gente Acha algum livro Vamos lá Mapa muito interessante Queria mesmo pegar Sabe o que gente Monkey Bomb É agora realmente Não dá mais pra falar com ele Ah é Peguei um Entendi Então é o livro Normalzinho mesmo Só Chegar e Catar Não pegou no outro Não pegou Ah pegou Não não pegou Beleza Não pegou no outro Tem que encontrar mais dois livros Vamos lá Caçador de livro Já foi um Será que tá tudo aqui Aqui outro Isso Dois livros Interessante hein gente Nossa o duro que tava muito escondido Três livros Acho que foi Pera Acho que foi Não sei se era livro que eu peguei não Vamos ver Bom Era isso mesmo 500 pontos Clear out the basement Então tipo assim Então tipo assim Eu tô Literalmente Peraí Tô preso aqui Acho que eu achei Gente Tô Tô preso Então realmente Eu tenho que vir nessa parte aqui agora Olha lá Eu tô preso aqui Ah Eu tenho que matar um monte de cara aqui agora Gente Pera Olha Tem death machine Ainda bem que eu tô com essa arma Ah Death machine apareceu onde Que eu apertei ali Aqui Aí Consegui 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 Liberou o P.E.K.A. Punch Vamos subir Vamos subir Vamos subir Ah O ursinho Agora eu tenho que seguir ele Pegue-me se puder Olha ele tá Nossa Ele tá voando Caralho Que da hora Tem um monte de ursinho Cara Tem um monte de ursinho voando Isso é bom Pera Nossa Esse insta aqui Vem uma hora muito boa Ok Vamos ver se eu tenho que acertar Sai Ok Vamos ver se eu tenho que acertar Esse ursinho Ah Eu tenho que acertar os urs Vamos lá Só metendo bala Tem mais um aqui ainda Onde eu tô Nossa Tá passando muito rápido Vou dar uma segura Nossa Tá passando muito rápido Tive que passar o round Cara Que saco Tô tentando pegar esses urs Nossa Velocidade que eles passam Muito rápido Olha isso Caralho É muito rápido Bom Round de cachorro Dá pra aproveitar Segurar o último cachorro Peguei Falta mais um Tá passando aqui em cima Peguei Completou Fez o barulho Ok Handprints Agora eu tenho que Limpar todas as marcas Não Tem que limpar todas as marcas De sangue Que estão No andar de cima Aqui ó Essas marcas de mãos Aqui ó Peguei Agora deu Tá Agora deu Peguei uma Peguei outra Peguei outra Eu não sei onde Tá todas Mas eu vou tentando Aqui Mais uma Eu sei que tem uma Aqui em cima da arma Outra aqui Peguei Seis Sete ali ó Do lado Do lado dessa janela Pera 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 Não posso matar ele E ele não pode me bater Eu não posso matar Ele não pode me bater Vou levar ele um pouco Pra longe Pra ficar mais fácil De Coletar a mãozinha Vamos lá agora Tem uma do lado da janela Que eu vi Ainda tem mais Achei Tá lá no cantinho Fazer o mesmo esquema Vamos pra longe Vem parça Vamos pra longe E vamos Pegar a mãozinha Tá bem no cantinho Da parede Bem no cantinho Aqui ó Aonde mais Pera 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 Caras É difícil hein Porque eu tô num round Muito alto E tem que olhar Minuciosamente A sala Aqui ó Do lado da porta Do lado da porta Tem mais ainda Aqui eu não consigo ver Parça me trancou Tive que finalizar ele Agora vamos lá Checando tudo Eu vou descer lá E vou tentar checar a paradinha Checar o ursinho Por quê? Porque eu achei nove Ainda tem mais Tem mais E eu tô de round Passado Que saco Muito difícil Gente Isso aqui O duro é ter que segurar Os inimigos E procurar Ao mesmo tempo E eu tô bem longe Pera Caralho Viado Essa arma aqui Salva demais Na moral Vamos usar outra Por enquanto Tira Olha isso Caras Olha isso Atirei a parada Mas mesmo assim Me derrubaram Vamos ficar de thunder Na mão Tem mais cara Aqui ainda Será que agora É a treva Ok Tem que tentar Segurar o último Ficar ligeiro Ótimo Vamos pegar os perks Logo Pra dar aquela garantida Só pra dar aquela garantida Caralho Round 28 Pega Pô Agora tem que pegar o Jager Lá embaixo Não vai dar Beleza Round de cachorro Quer dizer Eu não sei se é tão beleza Deu Round de cachorro Vai dar pra procurar Deve faltar um Cara Que eu achei nove Já Nove símbolos Achei nove Símbolos Símbolos não Marcas de mão Os bichos estão vindo Nada aqui Vou ter que deixar um cachorro O duro que o cachorro É muito rápido Nada aqui Nada aqui Aqui já foi Pera Parsa Só tem um cachorro O cara achar isso é muito chato Na moral E o cachorro E o cachorro corre pra caramba Eu tenho que matar e procurar Não tem outra saída Vai cachorro Vai pro pau Vamos ver Vamos ver Vamos lá Em cima não No teto No teto Será que não? Deve faltar um Cara Não tem A não ser que esteja Atrás da caixa PPS Não vou pegar Não tá aqui Achei Achei jovem Tá do lado Do armarinho Aqui ó Só falta ter mais Não fez nenhum barulho De De acionamento Nada disso Vamos lá Sai da minha frente Quero chegar no urso Ei urso Não é ainda o último Caralho Aliviado Gente Achei Dez Dez Marcas De mão E não deu ainda Caramba E agora Eu tô Perdidaço Ah Meu Deus Tem muito cara Passou o round Não passa round Gente Eu já tô no round 30 Meu Deus Caralho Dez marca de mão E não deu ainda Dez marca de mão Vou procurar Vou procurar até A minha vida Ser ceifada Porque Não tem mais o que fazer Eu já tô sem bala Já tô sem paciência Pera Vamos ver se sai um kabum Aqui pra me ajudar A procurar Mas não tem mais Gente Só se for no chão Filha da Galera Chegou o final da gameplay Espero que vocês tenham gostado Esse mapa Esse mapa tem boss fight É bem interessante E é muito divertido Também Gente Então Deixa o like aí Por favor Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Pra ajudar a gente Me segue também Nas redes sociais É Bruno PC Pra tudo Aparecer do rodapé Desse vídeo aqui E torne-se membro cavalo Isso ajuda muito o canal E também vai te dar O direito aí De participar Do nosso grupinho De WhatsApp Vai ser bem legal Ter você lá Só tem a galera gamer E com certeza Você vai ajudar bastante Então muito obrigado A todos vocês Que eu quero até agora Um forte abraço E até mais E até mais